Se deixou cair é porque largou esse toque, então não muda, fica alguém cantou, então foi pampaneu, é quem bateu o beat e massacreu, é por isso não vai dançar que bate, mas não, mano, deixa cair tudo. Quando o pubano entrou em pouco, de repente avagalha o pipo, se atira sem deixar o rastro aí, e muita dúvida ficou, ó duvida, sete vidas. Deixa cair tudo, mano, deixa cair tudo, deixa cair tudo, loucura, deixa cair tudo, se que não quer, deixa cair tudo, que é chubu, deixa cair tudo, que é belu, sem deixar cair tudo, mano, deixa cair tudo. Deixa cair tudo, quando o pubano entrou em pouco, de repente avagalha o pipo, se atira sem deixar o rastro aí, e muita dúvida ficou, ó duvida, sete vidas. Maná de chacai tudo De chacai tudo Maná de chacai tudo Maná de chacai tudo Massa que de chacai tudo Nobria de chacai tudo Maná de chacai tudo 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 Locura de chacai tudo Estão no gai de chacai tudo Que chupi de chacai tudo Que tem o seu de chacai tudo Maná de chacai tudo De chacai tudo De chacai tudo De chacai tudo Se deixou cair é porque largou esse toque, então não muda, ficou quem não tô, então foi bomba, não é rebate, o vítima sacra, é puriça, não, mas não só te bate, mas não, mas não deixa cair tudo, deixa cair tudo. Deixa cair tudo, 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 agora é a parida das meninas, ai, compaix, isso sim, isso sim, que vola, 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 que vola Rebola, 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 rebola De sac Didn't doo lawn Deixa cair tudo, mano, deixa cair tudo Deixa cair tudo, mano, deixa cair tudo Copa, né? Deixa cair tudo, massacre, deixa cair tudo Inovia, deixa cair tudo, mano, deixa cair tudo Deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair tudo Locura, deixa cair tudo, quer no pé, deixa cair tudo Quétup, deixa cair tudo, eterno sem deixa cair tudo Legenda por Sônia Ruberti